Música Coroada como Rainha do Céu e da Terra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vertida com o sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Maria foi exaltada por Deus como Rainha do Universo. A realeza de Maria procede da realeza do Filho de Deus, o Príncipe da Paz e da Alegria. O anjo fala na Anunciação, Darás à luz um filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 31, 33 Reflexão Maria é uma rainha maternal e cheia de bondade para com todos os seus filhos, especialmente pelos mais necessitados. Ela compreende a fragilidade de nossa natureza e é compassiva quando falhamos. Socorre os pequeninos, os doentes e os excluídos de uma sociedade prepotente e ambiciosa. Ela é a rainha da paz e do amor ao próximo. É a rainha da harmonia entre as pessoas e os povos. Agradeçamos sua maternal proteção e sejamos nós também bondosos e misericordiosos. Oração Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a voz e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como filha e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Obrigado.